Happy Birthday to me Happy Birthday to me Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to me Olá a todos e bem vindos um dia mais ao meu canal Olá Esta feira contei 24 anos e por isso hoje vou contar-vos como correu o meu dia Começado O plano era ir jantar com os meus amigos à noite Já estava tudo marcado, supostamente Mas na verdade não foi isso que aconteceu O dia começou com uma ida à casa dos amigos meus Onde fui publicar o vídeo Depois fomos almoçar a um restaurante ao Presto Pizza Onde comi um pão de alho delicioso e uma pizza maravilhosa E depois disso fomos jantar ao cinema Agora vamos ao cinema Vamos 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 ver filme? Não sei como se chama Nem eu Isto fazia tudo parte de um plano Que era para me distrair Que era para não saber que as coisas estavam a ser Todas planeadas por trás Mudando Segura Telles Agatha metros ри Uma maconha, com a sua presença, me deu onda, o seu sorriso, me dá onda, você sentando no mozão, me deu onda, que vontade de te ter, garota, eu gosto de você, fazer o que, o pai te ama, que vontade de te ter, garota. Quando cheguei a casa, achava que estava atrapalhada, vinha-me arranjar para ir para o restaurante, quando entrei na sala, estava a luz toda desligada e de repente, apareceram as minhas amigas todas, a minha família estava lá, tinha balões no teto, a festa de surpresa foi feita aqui na casa, estava aqui toda a gente que eu gosto, estava a minha família, estavam os meus amigos, estavam as pessoas importantes para mim. Estava tudo maravilhoso, cantamos, dançamos, rimos, um bolo de chocolate, contigo umas velas que faziam a letra do meu nome, o M, depois fomos cantar os parabéns. Parabéns a você, nesta data que vira, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje a vira de festa, tanto a nossa sala, para a linda de cela, uma sala de roma. Amiguinhos do todo do coração, encantado, esta é a linda canção. Estava tudo perfeito Depois disso Fui para a baixa com os meus amigos Fomos a um bar onde me ofereceram Um shot porque eu fazia anos Depois fomos para um bar onde pudemos Para as nossas próprias músicas Reggaetão, tão, tão Agora vou-vos mostrar as prendas Que me ofereceram no meu dia de anos Isto aqui é um acessório Para colocar aquela móvel Este rímel E este lápis da Kiko Perfeito, perfeito, perfeito Este lápis também que não é preto Mas é assim uma cor cinza E é lindo Estas calças São largas São largas ali em baixo São, não são muito compridas Ficam assim um bocado a ver se estou metelos Tenho umas calças destas Em pretas E agora esta cor cinza Este chapéu magnífico É grande, é preto Uma das minhas cores preferidas É o preto Adoro preto na roupa Fica bem com muito Caixa Que estava lá na festa Tinha em brilhado Uma raspadinha de 10 euros Eu pensava que ia ter sorte Mas olha, eu não tinha sorte Minda não sei nada Aqui está a agenda Porque as minhas amigas dizem que este tréu eu vou estar muito ocupada Por isso preciso de uma agenda Para me organizar Tentas lindas de morrer Desagradas e prateadas Que adoro Para escrever na agenda Aqui estava cheio de chocolates E reforçados Também recebi dinheiro Mas mais tarde vou contar-vos o que vou fazer com esse dinheiro Não se esqueçam que não importa o valor das coisas O que importa é passarem este dia com as pessoas que vocês gostam Com as pessoas que vocês fazem sentir bem Rodeadas de amor Carinho Felicidade Foi sem dúvida um dia memorável para mim Não só porque completei 24 anos Mas também porque foi em que eu publiquei o meu primeiro vídeo para vocês E chegou ao fim Se gostaram do meu vídeo Podem para o like Se quiserem continuar a ver os vídeos que eu ando a fazer por aqui Não se esqueçam de subscrever o meu canal Muitos, muitos beijinhos Tchau 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 Tchau